Vamos falar agora sobre reforma agrária. 295 mil famílias vão ser assentadas até 2026. Essa é a meta do programa Terra da Gente, que vai contar com investimentos de 520 milhões de reais. Acesso à terra, inclusão no campo e aumento da produção de alimentos. Objetivos do Terra da Gente, que quer ampliar e dar agilidade à reforma agrária. João de Jesus vê de placas no Pará para acompanhar o lançamento do programa em Brasília. A gente tem milhares de trabalhadores hoje que estão na lona ainda, nos assentamentos sem ser emancipados e que necessitam disso para poder receber, inclusive o crédito, para poder produzir o alimento que tanto esse país nosso está precisando. O Terra da Gente define quais são as terras disponíveis para a reforma agrária no país. Isso é fundamental por três motivos. Primeiro, porque garante o acesso a um direito previsto na Constituição. Depois, porque aumenta a produção de alimentos. E também ajuda a reduzir os conflitos no campo. Antigamente, era aquele sistema de desapropriação, vocês lembram ou não? Vai para a justiça, afere se tem ou não, está baixo ou acima do índice de produtividade, tem o debate judicial, define em primeira instância, define em segunda instância, vai para o STJ, vai para o Supremo e depois de dez anos você consegue fazer a aquisição dessa terra. Nós estamos mudando, fazendo maneiras mais rápidas. Primeiro, a aquisição, muitos dessa aquisição será feita em comum acordo com os proprietários e em debate com os proprietários. Só em 2023, mais de 50 mil famílias foram assentadas e a estimativa do Terra da Gente é que 295 mil famílias agricultoras sejam beneficiadas até 2026. É uma forma nova da gente enfrentar um velho problema. Eu pedi ao Paulo Teixeira que fizesse um levantamento com a ajuda dos governadores, das secretarias que cuidam das terras em cada estado, com o pessoal do INCRA estadual, para a gente ter noção de todas as terras que podiam ser disponibilizadas para assentamento nesse país. Isso não invalida a continuidade da luta pela reforma agrária, mas o que nós queremos fazer é mostrar aos olhos do Brasil o que a gente pode utilizar sem muita briga. Isso sem querer pedir para ninguém deixar de brigar. E agora é a gente distribuindo as terras adequadas para as pessoas adequadas que necessitam produzir.